Durante formatura, oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros receberam promoção de patente. A cerimônia contou com a participação de familiares e representantes do Estado e do município. Quem acompanhou foi a repórter Aline Rocha. Mais de 240 agentes da Polícia Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros foram promovidos a cargos superiores durante esta segunda-feira. A cerimônia de promoção e formatura acontece aqui, no estacionamento do estádio Arena da Floresta e tem a participação de autoridades políticas como do governador Gladysson Cameli. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado falou sobre esta cerimônia. Vamos acompanhar. Nós temos as graduações e os postos dos oficiais. E para o policial, cada vez que ele galga um degrau a mais, além da questão financeira, tem a questão da responsabilidade e tem a questão também pessoal dele, né? De estar evoluindo dentro da carreira, dentro da profissão que ele abraçou. Hoje, quais são os números de policiais sendo graduados nesta formatura? É, nós temos 148 praças, né? Diversas graduações e em torno de 50 oficiais. Temos dois oficiais chegando ao último posto, que é de coronel, que se chama coronel fechado, né? E temos dois majores, uma major e uma major, chegando ao posto dentro de coronel. Quem também falou um pouco sobre este momento foi o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado. Formatura na data certa e é o momento de alegueir para toda a instituição o Corpo de Bombeiros Militar. Para os familiares, para os amigos, para todo mundo, os admiradores, não somente do Corpo de Bombeiros, mas da Polícia Militar. Então, gratidão. Pois é, hoje está sendo junto. Acontece normalmente ou é ativo? O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, nós somos órgãos, instituições militares que temos o mesmo estatuto. Então, as datas das promoções é a mesma data. Então, por isso que nós fazemos junto também, para se confraternizar. E nossos oficiais cada vez se conhecerem melhor, pensando sempre na prestação de um serviço melhor para a nossa comunidade. Passar! Passar! Começar a esquerda! Passar! 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 Passar!